Boa noite, pessoal! Bem-vindo a todos! Boa noite, boa noite! Gente, hoje nós vamos ter um assunto muito, muito interessante, muito, muito especial. Nós vamos falar, baseado na paraxada semana, porção semanal que estamos estudando, porção de Vairri, sobre a briga entre irmãos. Veja, gente, as melhores famílias, a gente conhece, tem conflitos, não é mesmo? Nós que estamos sentados desse outro lado aqui da mesa, as pessoas vêm conversar, se aconselhar. Então, a gente vê muitas vezes, pessoas, eu estou vendo pessoas que estão aqui, que eu sei que tem conflitos entre os irmãos também, estão sentados aqui na minha frente, existem, tem famílias que dão, mas muitas tem. Tem inúmeros motivos, mas hoje nós vamos abordar um dos aspectos mais comuns entre conflitos entre os irmãos, ok? Baseado na nossa porção semanal da Torá, ela conta a história do patriarca Jacó, Jacó Vavino, que ele veio morar no Egito, e ele passou os seus melhores 17 anos na terra do Egito. Jacó foi um homem muito sofrido, ele teve muitos problemas, gente. Primeiro, o irmão quis matá-lo, ele teve que fugir, ele ficou 20 anos trabalhando para o Labão, Labão, o tio dele, que também foi o sogro, um tremendo de um 171, tremendo de uma pilantra, como é que chama isso? Enfim, trambiqueiro. Labão quis enganar ele, mais de 100 vezes mudou o contrato, ele ficou em exílio lá, longe do pai, longe da mãe, mas ok, construiu lá a sua família, depois de 20 anos ele voltou, teve que reencontrar com o irmão que eles mataram, no final não matou, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas teve outros problemas, teve o problema com a Dinah, que ela foi raptada, aquele Shem, filho de Ramon, enfim, Kizela, os dois filhos, Shimon e Levi, acabaram com aquela cidade, depois faleceu a Raquel, aliás, Raquel faleceu antes, a esposa preferida dele, depois teve problema com José, ele achou que o José morreu, 22 anos não viu o filho dele. Jacó teve uma vida muito sofrida, mas finalmente quando ele chega no Egito, lá a vida dele melhorou, lá 17 anos ele viveu no Egito, com tudo aquilo de bom que ele sempre imaginou, junto com a família, com os filhos, com os netos e até bisnetos, ele tinha lá, aliás, tinha Jacó, José, Efraim Nasher e tinha os filhos dele também, então eram bisnetos, é isso aí, ele viveu até com os bisnetos lá, o que ele fazia, ele sentava, estudava a Torá com os filhos, com os netos, principalmente com o Menaché e Efraim, que estavam sempre perto dele, estudando a Torá. Então ele teve os seus melhores momentos realmente no Egito. E lá na nossa Parachá a gente encontra uma coisa interessante, quando ele já estava prestes a falecer, já estava com 147 anos, afinal de contas já é bastante idade, ele chama o filho dele, José, e ele queria abençoar os netos, o Menaché e o Efraim, esses dois em especial. E o que acontece ali? Acontece que José coloca o Menaché do lado direito do, desculpa, o Menaché, que era o mais velho, ele coloca do lado direito do Jacó, que era o esquerdo do José, e Efraim, que era o menor, ele bota do lado direito dele, que era o esquerdo de Jacó, para o Jacó colocar os braços, as mãos e abençoar. Ok. Só que Jacó, ops, ele inverte. Ele bota a mão direita sobre o Efraim, a mão esquerda em cima do Menaché. E aí, abençoa os dois. E o que ele fala? Aqui antes disso, José tentou tirar a mão do pai para colocar direito. O pai falou, não, Eu sei, meu filho, eu sei. Esse aqui, o mais velho, o Menaché, também vai crescer e vai ser um povo dele. O Lam, a Riva Catonig Dalmimeno, porém, o seu irmão menor vai ser maior do que ele. Mas, Aroyem, Melo Aguim, vai ter uma grande descendência. Então, o pai sabia, propositalmente ele fez isso. Aqui é interessante que José, ele tentou tirar a mão do pai. Isso é uma coisa que não é tão simples, veja. Pela Laha, você não pode contrariar seu pai publicamente, falar, pai, se errou. Como é que ele pega, assim, a mão do pai para mudar? José respeitava muito o pai dele. Era um tzadik? Não era assim, pegar a mão. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave aqui para o José ter feito isso. Não é mesmo? Então, surge a pergunta aqui. A pergunta aqui é qual a bênção que ele deu para os meninos. Ele deu algumas bênçãos. Uma das bênçãos que ele fala, Quando alguém futuramente quiser abençoar seus filhos, ele vai falar que Deus coloque vocês, que vocês sejam como Efraim e como Menaché foram. E aqui surge a pergunta. Gente, quem foi Efraim e Menaché? A gente sabe muito pouco sobre esses dois. A Bíblia, a Torá, fala muito de quem? De Abrão. Por que que ele não abençoa, assim, Berrai, Varei, Israel? Quando alguém quiser abençoar seus filhos futuramente, que abençoe, seja como Abrão, meu avô. Abrão, gente, foi um homem que deu a vida dele por Deus. Foi um homem que pulou na fornalha pelo monoteísmo. Foi um homem que levou seu filho ao abate, porque Deus falou com ele. Foi um homem que atravessou dez testes. Por que que Jacó não falou que seja como Abrão? Que quem quiser abençoar seus filhos, que seja como Abrão. Ou que seja como Isaac. Isaac também foi um grande homem. A gente sabe muito sobre ele. Ele esticou o pescoço para o pai dele abater ele, em nome de Deus. Ele teve muita bênção. Ele plantou numa terra árida, numa terra seca, num ano de estiagem. E teve uma safra cem vezes mais. Multiplicou muito a sua fortuna. Ele foi um homem muito especial, Isaac. Jacó, mais ainda, foi um homem que ele conseguiu construir a casa de Israel. Doze filhos, uma filha. Ele fez também muito dinheiro. Ele é um homem muito honesto. Brigou com o anjo do Esaú e venceu. Por que que ele não fala aquele que quiser abençoar seus filhos, que seja como a mim? Ou pelo menos como as doze tribos, que também eram Tzadikim. Agora, quem era Efraim e Menaché para a gente abençoar eles assim, gente? Turá não fala nada sobre eles. Quem era isso? Mais ainda. Quando a gente abençoa as meninas, qual o texto que se usa? O texto que normalmente se usa? Que Deus coloque você como a Sara, como a Rebeca, como a Raquel e como a Leia. Aqui assim, a gente usa sim as quatro matriarcas do povo judeu. Mas quando vai abençoar os meninos, não menciona nenhum patriarca. Só os netos dos patriarcas, bisnetos. A gente nem sabe direito quem foram. Porque a gente vê no livro de Ruth também, quando Boaz, ele abençoa a Ruth, o que que ele falou? Que Deus a coloque, minha filha. Deus falou para Ruth. Como a Raquel e como a Leia, que construíram a casa de Israel. Ok? Então, nas meninas, a gente usa as matriarcas. Nos meninos, não. Por quê? O que tem de tão especial nesses dois? Que eles viraram padrão. Viraram o texto da benção. Não é mesmo? Por quê? Nós, Rabad, nós não costumamos abençoar os filhos toda sexta-feira. Tem alguns que abençoam toda sexta-feira. Eles usam esse texto, justamente. Esse padrão. Esse... Vamos voltar aqui. Estamos falando sobre a benção dos filhos. Então, qual é o texto que se usa para abençoar as meninas? Se usa como Sara, Rebeca, Raquel e Leia. Quando Boaz, ele abençoa a Ruth lá no campo, o que que ele falou? Esse... Que Deus coloque você como a Raquel e como a Leia, que elas construíram a casa de Israel. Então, quando a gente abençoa as meninas, a gente usa o nome das matriarcas. Quando a gente abençoa os meninos, nem dos patriarcas, nem das doze tribos, dos netos de Jacó. Por quê? E Jacó continua abençoando os dois. Ele fala... Vocês dois, o Menaché e o Efraim, vão ser para mim igual o Rubens e o Simão. Rubens e o Simão, quem que eles eram? Os primogênitos do Jacó. Os dois mais velhos da Leia. Rubens e o Simão, depois Levi, depois Judá, ok? Então, o Menaché e o Efraim, eles vão ser para mim agora que nem o Rubens e o Judá. O que que aconteceu aqui? Eram doze tribos. Então, quando a gente olha nas doze tribos, a gente não vê o nome de José e a gente não vê o nome do Levi, se vocês perceberam. Os doze filhos, só tem dez lá. Não tem o Levi, não tem o José. Por quê? Porque o Levi, ele saiu para ser sacerdote, trabalhar no templo. Então, ele é como se fosse a Dez, são a terceira tribo. Ele não está na conta das doze. Ele não recebeu uma parte, uma herança na terra de Israel, a tribo de Levi. Quando Josué entrou na terra, dividiu em doze partes, Levi está fora. não receberam nenhum lote lá. Então, saiu o Levi. E saiu José, e no lugar dos dois entraram quem? Os dois filhos de José, Menaché e Efraim. Então, isso que o Jacó falou, o Menaché e o Efraim, eles vão ser para mim, que nem o Rubens e o Simão. Tem uma coisa interessante aqui também, quando você faz a soma, o valor numérico de Menaché e de Efraim, dá o valor numérico também de Simão e Reuven. Reuven e Simão. O mesmo valor numérico. Você tira os dois, bota os dois, fica o mesmo valor numérico. Mas interessante também que ele falou isso, porque tem uma conotação aqui, bonita. Onde cresceram Reuven e Simão, Rubens e Simão? Na casa do pai, lá na terra sagrada de Israel, junto com o patriarca Jacó. O que eles faziam? Estudavam Torá, tinha o ensinamento do velho lá, do Jacó, enfim, eles estavam estudando o tempo inteiro, cresceram dentro da comunidade judaica, tinham comida casherla, tinham ambiente, tinham reza. Onde cresceu Menaché e Efraim? No Egito. O que tinha no Egito? Só tinha besteira lá. Era um lugar, assim, totalmente promíscuo. Quando o Abrão chegou lá com a Sara, o que que falaram? Opa, opa, essa é do faraó. Primeira coisa, o senhor para o faraó era um lugar, assim, muito baixo, o Egito. Cheio de, primeiro, promiscuidade. Depois, cheio também de idolatria, tinha lá, e de outras coisas, magia negra, bruxaria. Eles eram a tecnologia de ponta de magia negra naquela época, o Egito. Eles ensinavam já a bruxaria, já na, na pré-escola, já, o pessoal do Jardim 1, Jardim 2, já começava transformar cobre em ser, como é que chama, bengalha em serpente. Eles sabiam fazer isso. Então, eles cresceram nesse ambiente. E falou, Jacó, esses dois aqui, eles são iguais o meu Rubens e o Simão. Cresceram aqui, mas são iguais o meu. Então, ele elogiou os dois. Mas, enfim, a gente volta aqui à pergunta, por que que realmente eles viraram esse exemplo de bênção para as crianças? para os meninos? Então, aqui, gente, tem uma coisa interessante. Por quê? A gente encontrou no livro de Gênesis várias vezes briga entre irmãos. Qual foi a primeira dupla de irmãos que brigou? Caim e Abel. Está na cara, não é mesmo? A gente tinha muitas brigas, desculpa, muitas discussões dos dois. O Caim, ele não era uma pessoa do bem, já o Abel, ele era todo tzadik, todo certinho, uma pessoa muito boa, não se dava compatibilidade de gênesis entre os dois irmãos. Tanto é que o quê? O Caim, ele foi trabalhar o campo. O Abel, ele foi trabalhar com a pecuária, com o rebanho. Por quê? Porque a terra tinha sido amaldiçoada depois do pecado do fruto proibido. Uma vez que ela foi amaldiçoada, Caim falou, opa, então é aqui que eu vou, foi trabalhar a terra. Abel não, falou, deixa eu ficar com a pecuária, com o gado, não quero ficar ligado com a terra maldita. Ela está amaldiçoada. Depois passou a maldição na época do Noé, mas eles brigaram, brigaram, e Caim matou Abel. Um dos motivos que ele matou Abel, por quê? Primeiro, o motivo principal, o principal qual que era? Era inveja. Mas onde isso se expressou? Expressou em algumas coisas. Primeiro, ele falou, olha, somos dois, a gente vai ter que dividir o mundo no meio, 50% pra mim, 50% pra ele, de herança, deixa eu ficar com tudo. Então não era suficiente pra ele 50% do mundo. Ele queria tudo, tinha inveja. Então, matou o Abel. Um outro motivo era, acho que já falei em algum momento também aqui, Caim, ele nasceu com uma menina gêmea. Abel com duas gêmeas. Quando Eva pariu, então tinha lá cinco crianças, quinto plus. Não doeu o parto, foi antes do pecado, então era, não tinha ainda a maldição com o sofrimento, você vai dar luz a filhos. E o Abel nasceu com duas meninas. Eles brigaram porque o Caim queria uma do Abel. O Abel não queria dar porque ele nasceu com duas. E o Caim falou, mas eu sou primogênito, eu tenho direito a duas, você é o menor. brigaram, Caim matou Abel. Por quê? Inveja, inveja. Ok. Depois, qual outra dupla de irmãos na continuação que brigaram também? Anos depois, milênios depois. Ok, vou dar uma pista para vocês. Eram filhos do Abrão. Ismael com Isaac. Isaac era menor que ele, 14 anos de diferença. Eles saíam para brincar, o Ismael costumava botar uma maçãzinha, alguma coisa na cabeça do Isaac e falou, pera, pera, que eu vou acertar, pera. E, enfim, ele ficava fazendo essas coisas com o Isaac. A Sara chegou para o Abrão e falou, chega, não dá? Ou eu ou ele. Manda esse menino embora, expulsa esse menino. E o Abrão não teve jeito e teve que expulsar o Ismael de casa. Porque ele estava querendo matar o Isaac. Até esse ponto. Antes, ele era filho único, ele tinha tudo. De repente, veio mais um para lá dividir os brinquedos, dividir, não sei, a comida, dividir a atenção. Então, vão acabar com isso. Então, brigou também Ismael com Isaac. Isaac não brigou com Ismael. Ele era pequeno, mas Ismael brigou com Isaac. Quem mais? Próxima, geração. Jacó brigou com quem? Com o irmão dele, com o Esaú. Esaú vendeu a primogenitude para o Jacó. Então, Jacó, por direito, recebeu as bênçãos do pai. Quando Esaú descobriu isso, o que 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 o Esaú fez? Ele ficou furo da vida. Ele ficou louco, quis matar Jacó, perseguiu ele. Jacó teve que fugir. Vinte anos lá na casa do Labão. Não podia voltar. Depois de vinte anos, ainda parou dezoito meses no caminho. Ele ficou vinte e dois anos fora de Israel até que ele reencontrou com o pai dele. Ele reencontrou com o Esaú no final desses vinte e vinte e um anos e meio, mais ou menos. No final dos vinte e dois anos, vai. Jacó ficou comendo ainda. Vinte e dois anos se passaram. Ele teve que dividir o pessoal dele em dois acampamentos, mandou presentes para o irmão, se preparou para a guerra, rezou. e no final deu tudo certo, se abraçaram e os sábios discutem se esse abraço foi verdadeiro ou não. Mas, uma vez que está escrito que Jacó mandou anjos, esses anjos bateram nos quatrocentos homens que Esaú estava vindo guerrear com ele, Esaú chegou lá sozinho, viu os anjos que bateram nos homens, nos capangas dele, abraçou Jacó. Existe uma discussão se foi verdadeira ou não foi verdadeira desse abraço, esse beijo. Mas, enfim, eles brigaram, brigaram também. E teve mais irmãos que brigaram, ainda em Gênesis. Quem foram? Os irmãos com José. José também, ele era invejado pelos irmãos, porque o pai deu uma túnica a mais para ele, porque o pai estudava mais turar com ele, porque ele também tinha uns sonhos estranhos onde os irmãos se ajoelhavam para ele. Então, eles tinham inveja do irmão. E quando tiveram inveja do irmão, quiseram matar ele. Literalmente, explicando, foi assim. Então, a gente vê uma opção de problemas. Agora, a gente entende por que quando o Jacó botou a mão direita em cima do menor, o José pulou para trás. Falei, pai, não chega a todos os sofrimentos que a gente passou lá no livro de Gênesis. Não chega Caim e Abel. Não chega nosso avô, o Isaac, que foi quase morto pelo Ismael. Não chega a você que seu irmão, nosso tio, quis lhe matar. Não chega a mim que, por causa da inveja que meus irmãos tiveram comigo, ficamos 22 anos separados, 22 anos sem nos ver. Não chega a todo esse sofrimento que tivemos, o exílio que viemos para cá, para o Egito. Não chega a tudo isso que você quer agora também continuar a história, pai. Ele se assustou. talvez, ele nem pensou naquele momento em honrar o pai, não honrar o pai ou não honrar, porque era um negócio muito grave botar o mais velho em cima, botar o menor na frente do mais velho, dar preferência. Pai, você viu o que aconteceu? Você me deu preferência? Olha o que meus irmãos fizeram, pai. E aí o pai falou, eu sei, meu filho, eu sei, deixa comigo. Jacob conhecia os netos. Ele estudava a Torá com os netos, ele era próximo dos netos e ele sabia que aqui não tem inveja, que esses dois, eles não invejam um ao outro, que eles se amam profundamente e o Benaché não vai ter nenhum problema se o Efraim passar à frente dele. O Efraim não vai sentir também mal com o Benaché por isso, porque eles são tão amigos, eles se amam tanto que não vai ter nenhum problema. E por que, gente? porque de onde vem essa força, de onde vem isso da gente realmente não invejar o próximo? Como é que você não tem inveja do próximo? Inveja é uma coisa natural. A maioria das pessoas tem. Você está, não sei, morando, mas pelo um que vê o outro morando num palácio. Você está pegando Mercedes-Benz, o Buzu para ir para o trabalho e o outro lá está indo de chofer, jaguar. Ou você está passando suas férias na frente da televisão em casa e o outro está viajando para a Europa, teu vizinho, ou coisas assim. Então, como é que você faz para não ter inveja? O outro ganha 50 mil por mês, você ganha 500 reais, 2 mil reais. você olha como é que você faz para não ter essa inveja? Então, a resposta, gente, é o seguinte. Todo mundo foi criado com uma missão e aquilo que você precisa para executar a sua missão, Deus te dá. Aquilo que você não precisa, então Deus não te dá. Se você não tem um jaguário, não tem um chofer, é porque você não precisa de um jaguário de um chofer. Se você não tem um carro, você não precisa de um carro também para executar a tua missão, você faz a tua missão de outra forma. Se você não tem um iate, se você não tem, não sei, uma família, é porque você não foi incumbido com essa missão e se você tiver essa missão, Deus vai te dar também. A gente tem que estar preocupado com a nossa missão aqui na Terra, aquilo que a gente precisa executar, aquilo que Deus nos deu para a gente fazer aqui embaixo. Isso que é o mais importante. É aquilo que a gente precisa, Deus dá para a gente. Quando a gente fica preocupado com as outras coisas que a gente não tem, a gente está se desvirtuando da nossa missão. Está desvirtuando, cada um tem uma missão aqui embaixo. Tem uma história muito bonita, eu acho que já contei uma vez, talvez, em alguma das aulas, mas é bem pertinente, vale a pena a gente relembrar outra vez. Tinha uma vez um homem muito rico, um comerciante, tinha muito, muito dinheiro, ele fez uma viagem. Ele voltou para a cidade dele, era sexta-feira, véspera de Shabbat, com o cocheiro dele. E aí, ele chegou, o cocheiro deixou ele em casa, e o cocheiro foi levando a charrete até o estábulo, estábulo não, como é que chama do cavalo? Estábulo é de vaca ou de cavalo? Está certo? É até o estábulo lá para deixar o cavalo. Bom, ele pegou, então, a roupa dele para se trocar, foi até o microwave para tomar um banho, se lavar para o Shabbat, e no meio do caminho ele vê um cavalo atolado. O homem lá, com o cavalo, tentando puxar o cavalo da lama, e você sabe, cavalo é tipo Uber, né? Naquela época, era o meio de transporte, era o ganha-pão do homem. E ele viu lá o homem de negócios, o comerciante, falou, oh, senhor, me ajuda aqui, esse aqui é o meu meio de sustento, se ele afundar aqui na lama, vou perder meu meio de sustento, meu ganha-pão, o senhor me ajuda aqui. Mitzvah, está escrito que é uma mitzvah, está escrito que você vê o burro do seu irmão atolado no meio do caminho, e você vai pensar, deixa eu ir embora, não, fala a Torá, as óbitas, as óbitas, você ajudar, ajudar junto com ele, você vai lá desatolar o burro. Ele falou, Mitzvah, apareceu uma mitzvah, eu tenho que cumprir, e fui lá, tentando puxar o cavalo da lama, junto com o dono do cavalo, puxava, estava difícil, o cavalo é pesado, Guilherme não tinha experiência, ele não é cocheiro, nunca armou um cavalo, e puxava, ele caiu na lama também, se sujou tudo, demorou um tempão até que eles conseguiram tirar o cavalo da lama, bom, finalmente tiraram, ele foi para o micro, ele se lavar, chegou lá, estava fechado, fecharam já, já encerrou, já está, solta-se pondo, vai entrar Shabbat, ninguém mais entra aqui, falei, agora, tem que ir para a sinagoga, assim, todo sujo, cheio de lama, está bom, fazer o que, não vou deixar de rezar, foi para a sinagoga, e o cocheiro dele, chegou, até que ele chegou, botou o cavalo no estábulo, foi para casa, pegou as roupas, foi indo para o mikvah, outro caminho, chegou lá, tomou um banho, cheirosinho, foi para a sinagoga também, cheirosinho, arrumadinho, e você sabe, naquele Shabbat, tinham muitas visitas na sinagoga, que vieram passar Shabbat naquela cidade, estava em algum hotel, e não tinham direito onde jantar, então eles começaram a convidar as pessoas, para jantar na casa deles, para fazer o Kiddush, e o comerciante, foi para um, você quer vir na minha casa, vir na minha casa, vir na minha casa, o problema é que quando viam ele, com aquela roupa, toda imunda, ninguém queria ir na casa dele, não, não, muito obrigado, já tenho onde jantar, muito obrigado, não estou com fome, e depois chegou o cocheiro, convidou um, convidou outro, convidou outro, trouxe dez convidados, para a casa dele, está bom, o comerciante chega em casa, tinha um baita de um salmão, para comer, muitas saladas, uma fartura, só ele e a esposa, sentaram para jantar, já o cocheiro, trouxe dez caras para a casa dele, a esposa olhou, falou, acho que tem que abrir, mais uma lata de sardinha, não é Jacob, então, abriram lá, três latas de sardinha, cortaram o tomate, serviram, o pessoal viu aquilo, meio que passaram fome, mas, fazer o que? passaram muitos anos, os dois falecem, e se encontram lá no céu, o tribunal celestial, ele abre o julgamento, no final decreta o seguinte, que cada um fez amizuado o outro, amizuado o cocheiro, era tirar o cavalo da lama, é a profissão dele, ele sabe montar cavalo, ele sabe armar cavalo, ele tinha que ajudar a tirar da lama, comerciante não sabe fazer isso, o que comerciante sabe fazer? como dar pessoas para comer na casa dele, lá tem salmão, lá tem bastante saladas, bastante comida, bastante vinho, cada um fez a mitzvah do outro, vocês vão ter que descer novamente lá embaixo, para cada um agora fazer a sua mitzvah, então, cada um, gente, tem a sua mitzvah, cada um tem a sua missão aqui embaixo, e cada um tem aquilo que ele precisa para cumprir, o propósito da sua existência, então não existe motivo pelo qual você olhar para o lado, olhar para o outro e falar, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ok, então, por isso que é um dos dez mandamentos, não cobiçarás, não desejarás, por quê? Porque é uma coisa muito importante, a gente tem que saber, que essa é a nossa missão, está escrito, inclusive, no Pirquê, a Vota, a Ética dos Pais, que tem três coisas que arrebatam o homem do mundo, uma delas é a inveja, a inveja tira o homem do mundo, ele se perde por causa da inveja, ele vai querer aquilo que o vizinho tem, vai se matar para ter aquilo que o vizinho tem, e não precisa daquilo que o vizinho tem, nem sempre, é bom para ele, inclusive aquilo, então, aqui a gente via esses dois, Menashe e Efraim, eles não tinham inveja de um de outro, cada um estava focado na sua missão, mas, ainda resta a pergunta, ok, não tem inveja, mas por que que Jacó colocou o Menashe, aliás, o Efraim, antes do Menashe, por que que deu preferência ao menor? Então, aqui é o seguinte, a resposta está no nome de cada um deles, o que que representa Menashe? Quando Menashe nasceu, o José, ele chamou Menashe, ele falou a seguinte frase, que Deus não me deixe esquecer a casa do meu pai, José estava em uma terra longe da família, uma terra estranha, uma terra promíscua, uma terra cheia de idolatria, cheia de coisa ruim, ele tinha que o tempo inteiro se defender das coisas ruins, como ele se defendeu da esposa do Potifar, por exemplo, Potifera, ele tinha que fugir das coisas ruins, e se lembrar o tempo inteiro da casa do pai dele, de onde ele veio, fugir das coisas ruins, ele tinha o tempo inteiro, esse é o trabalho de Menashe, fugir do mal, se afastar de coisas ruins, qual o trabalho do Efraim? Efraim, vem do nome que Efraim, que Deus me prosperou na terra da minha aflição, na terra da minha aflição, Deus me fez prosperar, ele não tem medo da terra, ao contrário, ele traz bênção para a terra, ele prospera naquele local, ele não precisa toda hora ficar fugindo daquilo, ao contrário, é fazer o bem, fazer a luz, em vez de fugir da escuridão, você faz a luz, então, qual que é importante? Os dois são importantes, tem momentos que a gente precisa fugir da escuridão, mas o mais forte, mais efetivo, é você trazer a luz, você trazer a luz, o Reb de Lubavitch, ele sempre foi da opinião de trazer a luz, mais do que fugir do mal, não que não tenha que fugir do mal, tem também, porém, quando você está muito ocupado em fazer a luz, você não tem contato com o mal, diziam que os racidimos antigamente não pecavam, não porque não faziam pecados, porque não tinha tempo de pecar, eles estavam tão ocupados em fazer o bem, não tinha tempo de pecar, então, por exemplo, existem muitas linhas judaicas que estudam sobre Lashonara, Shmirata Lashon do Rafetz Haim, Lashonara, maledicências, não falar maledicências, e é muito bom também, é muito bom, os racidim, dizem que eles não falam Lashonara, por quê? Porque eles só estão falando o bem, estão falando o bem do próximo, falando coisas boas, não tem tempo de falar Lashonara, então você tem o fugir do mal, e você tem o fazer o bem, o Reb de Lubavitch, ele optou principalmente pela segunda, fazer o bem, trazer a luz, o Reb, quando ele começou a enviar Rabinos, para todas as partes do planeta, no primeiro momento, isso era uma coisa assim diferente, e ele foi criticado por algumas linhas judaicas, rabinos daqui, rabinos de lá, falaram que como assim, mandar um rabino para lugar tão longe assim, para África, para Ásia, para lugares tão longe, lá não tem nada para o rabino, não tem educação para os filhos, vão se assimilar, não só que esses rabinos não se assimilaram, eles assimilaram a comunidade local, aproximaram, montaram escolas, as sinagogas, as pessoas vieram, então, é fazer a luz, Jacó, ele percebeu isso nos dois, falou, ok, Manasher, ele vai ser grande também, é importante, mas, Efraim, ele vai ser maior, é como se fosse, você educa os filhos, quando você pega para educar os filhos, veja, então, teu filho, ele pega o celular, e você não quer que ele fique exposto ao celular, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim lá também, então, você pode, não, quebrar ele, você não pode fazer isso, te falei, já larga essa porcaria, larga, brigar com ele, ou você pode, ensinar ele, que o celular é só para a gente ver coisas boas, vídeo do Reb, vídeo do Reb de Lubavitch, por exemplo, quando tem outra coisa, ele sabe que não pode, ou outro dia estava na escola, então, uma criança, ela pegou, uma menina pequena, não sei, sete, oito anos, empurrou uma amiguinha da sala, então a professora, quando viu aquilo, ela queria já, dar bronca na menina, fugir do mal, instintivamente, a primeira reação que a gente tem normalmente, é fugir do mal, combater o mal, brigar, só que ela segurou, e falou, Hashem, Deus te deu as mãos, não para empurrar a amiguinha, mas para abraçar a tua amiga, vem cá, abraça a tua amiga, as mãos servem para abraçar, não para empurrar, ensinar o lado positivo, trazer a luz, então esse é o Efraim, é por isso que Jacó percebeu esse nuance, colocou ele antes do Menaché, gente, e eu queria lembrar para vocês, o nosso Efraim, o nosso seminário, o nosso seminário, o nosso Efraim, que vai acontecer, agora no próximo carnaval, de 11 a 13 de fevereiro, se eles quiserem se inscrever, clique aqui no, no, QR Code, tá bom, tem QR Code aqui, só clicar, para você fazer a sua inscrição, ou a gente pode colocar aqui também no chat, ou na descrição do vídeo depois, o link do seminário, tá bom, eu vou dar notícia de primeira mão, nem divulgamos nas redes sociais, já tem um Rabino, que a gente fechou com ele, para ele ir para o seminário, Rabino de Israel, é o Rabino Tuvia Litzman, o Rabino Tuvia Litzman é um senhor, muito especial, ele foi herói, de Shivada, Shivata Burrari, em Israel, ele hoje, é um conselheiro, e um professor, de, na, na comunidade de Rabat, na Relatar Rabat, em Kirat Balachi, uma pessoa muito especial, escreveu vários livros, ele vai estar brilhantando o nosso seminário, outros, o Rabino Dora também, já confirmou comigo, eu vou estar lá, e vamos ter mais Rabinos, até lá também, que vão fechar, então, vai ser um momento muito especial, muita gente já está se inscrevendo, o pessoal, o pessoal está falando aí também, de acomodar alojamentos, pode falar com a gente, a gente vai tentar ajudar, então, não percam gente, é o momento, faça sua inscrição, a gente quer muita gente, nesse seminário aqui, tá bom, com muita alegria, muita energia, para a gente pegar energia, para o ano inteiro, então, é isso aí gente, foi um prazer estar com vocês, hoje, e até, semana que vem, se Deus quiser, um abraço a todos.